Oi, gente! Olha o que temos pra hoje! Uma novidade, licor de maracujá. Delicioso, gente! Cremoso e muito fácil de fazer. Vamos à receitinha. Aqui eu tenho, eu tô tirando a polpa de dois maracujás. Se ele tiver murchinho, gente, seco, pode colocar três maracujás. Mas o meu tá bem carnudo, então dois já são o suficiente. Olha que delícia! Bem carnudo mesmo. E você vai usar também 50 gramas de chocolate branco, 150 gramas de açúcar, uma caixinha ou lata de leite condensado, 395 gramas, 200 ml de água e lá na frente vai ter cachaça também, viu, gente? Eu vou chegar lá, ok? Vou levar no liquidificador o maracujá, a água, o açúcar. Pra quem não me conhece, eu sou a Amélia. Bem-vindo no nosso canal. Vou bater por 30 segundos. E depois, peneirar. Já vou peneirar, gente, direto numa panela, porque esse líquido vai pro fogão, viu? Ó, o líquido lá. A semente eu já jogo fora. Tá vendo? Agora eu levo no fogo. Esse líquido. Deixo ferver. Ó, tá esquentando. E deixo ferver por 10 minutos. O motivo dessa fervura, gente, é porque vai fruta. Então, é pra não azedar, a validade ser maior o nosso licor. Após 10 minutos. Olha que lindo ficou. Bem, já tá cremoso, ó. Com ele bem quente, eu jogo chocolate. Né? Com líquido quente. Vou mexendo sucessivamente. Ficou assim. Cremosérrimo. Agora eu levo no liquidificador o leite condensado. Ah, eu vou pegar uma colher pra rapar tudo, né? Todo pinco vai ser necessário. Agora o líquido já não tá tão quente. Vou rapar também a panela pra sair até os pingos. Vou bater por um minuto no liquidificador. A cachaça aqui, gente, a pinga. É meio litro de cachaça. Batido por um minuto. Olha como tá grosso, gente. Quer dizer, batendo por um minuto, né? Agora vou colocar a cachaça. Eu prefiro cachaça, gente. Se você tem aí vodka, pode ser também. E aqui tem meio litro de cachaça. Se você quiser que fique menos forte o seu licor, coloca 300 ml. 300 ml. Fica entre nós. Eu prefiro mais forte. Disfarça. Vou bater por mais um minuto. Agora vou colocar na garrafa. A garrafa é da própria cachaça, a própria pinga, tá? Vou com o funil. Faço assim. Gente, a validade dele fechadinho é um ano, tá? E depois que você abrir ele, a garrafa, são seis meses e é obrigatório levar na geladeira. Fica a dica aí. Com a rolha que eu comprei num lojão ou no mercado também, ó, vende, eu tampo a garrafa. Prega aqui, gente, a validade, o nome, assim, licor de maracujá e coloca a validade, tá? Se você for comercializar, se você for vender, ok? Olha como que ficou cremoso. Delicioso, gente. Faça aí. em todas as ocasiões, em festa, final de semana. Obrigada, gente. Fui!